Jornal da Manhã e Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, Jornal da Manhã, Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, Jornal da Manhã, Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, Jornal da Manhã. Agora eu vou dizer como foi escrito, ser rico é pior que ser pobre. Foi uma afirmação. Parece até aquela frase, né? Seu problema é o sonho de muita gente. Outro assunto que nós vamos discutir hoje aqui é igrejas à venda pela internet. É, é pegar, hein? Igrejas à venda pela internet. Você já ouviu alguma coisa sobre esse assunto aí, ouvinte? Existem pessoas que são mais propensas a guardar mágoa é um outro tema. Falo isso porque tenho uma mágoa profunda no meu coração, não consigo ficar livre dela. O que fazer quando a mágoa afeta até mesmo o relacionamento com Deus, hein? O que fazer para não criar raiz de amargura no meu coração? E quando as mágoas e feridas acontecem dentro da igreja? Este é o debate noventa e três. Com J.R. Vargas, na noventa e três FM. Pastor Manassés, Brito, muito bom dia. Seja uma vez mais bem-vindo ao nosso debate noventa e três de hoje. É sempre uma alegria tê-lo aqui entre nós, pastor. O nosso ouvinte fala sobre mágoas e faz uma pergunta importantíssima. Existem pessoas mais propensas a mágoa ou todo mundo está sujeito a elas? Que pensa o querido irmão? Bom dia, J.R. Chega um pouquinho mais pertinho, pastor do microfone, por favor. Quero comentá-lo e também os demais debatedores, nossos milhares de ouvintes, com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Eu diria que a mágoa, ela está presente em todo o ser humano, porque nós, além de racionais, somos também emocionais. A Bíblia vai citar em diversos momentos a questão da mágoa. Eu tenho até um texto aqui reservado de Efésios 4, 31 e 32. Longe de vós, toda amargura, cólera, ira. Paulo recomendando que isso tem que ficar longe de nós. Só que as pessoas, na grande maioria, como acontece com o casamento, não existe curso para se casar. As pessoas se casam e depois de algum tempo percebem que casou com a pessoa errada e nós estamos vendo aí os divórcios acontecendo. Não tem nada a ver com o assunto da mágoa aqui, mas tem também. São por mágoas. E eu quero dizer para você que tem técnicas novas que visam ensinar a pessoa a trabalhar com a mágoa. Nós temos a chamada inteligência emocional e a inteligência emocional, ela diz que nós temos duas inteligências. A inteligência racional que nos ensina a fazer cálculo, ensina a estudar um livro e aprender ciências de modo geral. E a ciência emocional que nos ajuda a trabalhar as emoções. A mágoa é um tipo de emoção. E essa emoção, ela precisa ser captada e trabalhada, porque senão vai ficar como está acontecendo com a nossa ouvinte. Vai e volta, vai e volta e nunca resolve. Então, ela tem que encontrar um caminho, um terapeuta ou alguém que possa lhe dar instruções nesta área emocional para trabalhar a emoção e se livrar dela. O irmão Aroldio, o senhor concorda com o que disse o pastor Manassés Brito? A nossa ouvinte acrescenta, dizendo, falo isso porque tenho uma mágoa profunda no meu coração e não consigo ficar livre dela. Não, eu concordo sim com o que já foi dito pelo pastor, mas eu acrescentaria que depende sim do estado de autoestima de quem é magoado. Existem pessoas que são muito mais susceptíveis a ficarem magoadas do que outras. Existem pessoas que se transformam, inclusive, escravas da pessoa, vamos falar assim, que a magoou. Ficam escravas, porque a mágoa cria uma relação que você não consegue controlar. Ah, se você tem mago da pessoa, é a mesma relação do mesmo... Claro, não é bem a mesma, mas tem o mesmo sentido do ódio, né? A pessoa que você ordeia, você se escraviza a essa pessoa. E isso tudo só vai acabar sendo resolvido com assuntos que de vez em quando nós trazemos aqui, que é a questão da liberação do perdão. Essa é a questão, no meu entendimento, que vai resolver esse apoio. Já tratamos disso aqui muitas vezes e naturalmente é recorrente porque esse é um tema muito importante. Olha, aqui é o nosso ouvinte de Santa Catarina, dizendo, não sou de guardar mágoas, mas existem feridas e ressentimentos que tive que trabalhar no jejum, Leia Mendonça. E na oração é o que diz o nosso ouvinte. Bom dia, bem-vinda. Bom dia pra todos, muito bom estar aqui. Eu, antes de dar a minha opinião, eu queria mandar um abraço pro pastor Euclides, lá de Vista Alegre, em São Gonçalo. Estive lá segunda-feira, aquela igreja calorosa, querida. Fui muito amada e também uma obra linda foi feita ali, Almas Se Converteram a Cristo. Que Deus abençoe essa igreja. Jejum, oração, com certeza nos ajudam a ir para o caminho certo. Porque mágoa, ressentimento, são obras da carne, né? São consequências do pecado. Depois que o pecado entrou no mundo, o homem se tornou egoísta. A mágoa tem a ver com o ego, ego ferido. Existem pessoas que têm muita facilidade em se ferir. Outras têm muito pouca e tem outras que quase não se ferem. A própria pessoa de Jesus Cristo, que sofreu todas as afrontas, ele não se deixou magoar, não se deixou ferir. Essa palavra mágoa, que é um sinônimo de ressentimento, é ressentimento, ressentido. Esse reis significa tornar-se, né? Tornar-se. Reis guardado, tornei-me guardado. Ressentido, tornei-me sentido, né? E nós é que permitimos que isso aconteça. Por causa do nosso ego. Nós temos essa inclinação para nos sentir afetados. Tem gente que não tem. E tem outros que são. São mais emocionais, são mais passionais. Então, é possível, sim, que existam pessoas que estejam feridas e, através da oração, do jejum, elas vão exercitando. Porque o perdão, o se tornar fortalecido nas áreas emocionais, são exercícios diários. É o que diz aqui, por exemplo, o ouvinte de Taipu, vereador Beto, sobre este assunto, diz, ó, normalmente eu não guardo, não guardo mágoa, mas, às vezes, algumas situações demoram um pouco mais que o normal para passar. Parece que agarra, né, Garçade? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Deus abençoe a todos. É um privilégio muito grande estar aqui nesse debate. Essa questão da mágoa, ela se associa à raiva, à ira. E, com certeza, aquele que conhece o temor e o operar de Deus, sabe que é necessário o perdão. Porque se nós não tivermos o perdão, a direção de Deus, para que a gente possa transpor esse obstáculo. Porque quando criamos uma resistência, um preconceito, dificilmente chegamos a um entendimento. Então, hoje, o mundo jaz, né, essa questão conturbada de vários aspectos que vivemos, mas, acima de tudo, as famílias precisam compreender que, quando Deus opera, a gente consegue transformar toda essa ira, toda essa raiva, toda essa mágoa, né, em amor. E, como Deus é amor, com certeza, a gente transforma essa forma onde as pessoas, hoje, têm uma grande dificuldade. E aí, vem o dom do perdão. Ô, pastor Lael, eu quero ouvir também a sua opinião e saudá-lo. Bom dia, seja bem-vindo, querido. Toda a história tem dois lados, diz aqui um ouvinte pelo nosso WhatsApp. Somos injustos se julgarmos conhecendo apenas um lado. Não perdoamos as ofensas, mas achamos que nós sempre somos a vítima. Mas, geralmente, diz aqui, ouvinte, pastor, as pessoas que se magoam mais facilmente são as que mais magoam os outros. O senhor concorda? Concordo. Bom dia, JTR. Bom dia, ouvintes que estão dando o privilégio da sua audiência. Queremos parabenizar a rádio pelos 24 anos que faz parte da nossa história, parte do nosso povo. Deus seja louvado pela rádio 93. Eu quero, inicialmente, JTR, concordar aqui com a palavra do doutor Arolde, quando ele vai colocar aqui que todos nós somos susceptíveis à própria mágoa. Isso faz parte da nossa velha natureza. E por fazer parte da nossa velha natureza, nós precisamos combatê-la. Eu acredito que mágoa, ela é nociva, ela só faz mal, ela não faz bem. Aqueles que guardam mágoas, ressentimentos no seu coração, estão abrindo uma brecha para o inimigo das nossas almas. Nós precisamos lutar contra essa velha natureza que traz mágoa. Agora, a questão toda que eu também vejo em relação à mágoa, pessoas que não se amam são mais propensas a terem mágoas, a guardarem ressentimentos. Se de fato a pessoa ama e entende, porque todos nós entendemos claramente que mágoa é uma questão nociva, e se está fazendo mal, e se nós nos amamos, nós queremos o nosso próprio mal? Então, na realidade, mágoa precisa ser combatida. Ela faz parte da nossa velha natureza e por fazer parte dessa velha natureza, ela precisa ser rechaçada com oração, com jejum, com terapia. Bom, a mágoa, ela entra em dois campos aí, né? Ela é uma obra da carne, mas ela também, ela é inserida no contexto humano. Todo ser humano se magoa, né? Uns mais, outros menos, mas a verdade é que a gente precisa trabalhar isso. E perdão, não se magoar, esquecer a mágoa, isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Existem pessoas que não se magoam, tem outras que se magoam demais, e outras que se magoam de menos. Agora, assim como o perdão, não é um exercício que acontece de agora para... de hoje para amanhã, é um exercício. Eu quero, eu não quero mais me sentir ferida com esta mágoa, que a mágoa nos enclausura, né? O magoado fica preso. Ele não consegue fazer mais nada. Ô, Leinha, não tem um caso, assim, por exemplo, tem um ouvinte nosso dizendo que ela sente mágoa de uma pessoa que, segundo ela, foi a causadora da morte de uma filha dela. Tá certo? É lógico que nós todos vamos encorajar o tempo inteiro a dizer, então, você tem que perdoar a menina e seguir a sua vida, senão você vai ficar presa a essa menina o tempo inteiro. Mas existem circunstâncias que talvez esse seja um processo mais longo. Exatamente. E não se trata de ser mais sensível. Ah, fulano é mais sensível. Peraí, gente, pelo amor de Deus. Um problema desse bonde aí. Alguém, por exemplo, teve uma história aí de um pai cujo filho foi assassinado e ele foi na delegacia para dizer para o... Para o... Para o assassino. Para o assassino. Eu te perdoo. Gente, uma pessoa para poder fazer isso, ou ela trabalhou muito no coração dela, o tempo foi necessário para que ele chegasse a este momento, né? Ou é uma pessoa totalmente insensível. Como se trata de um pai, eu acredito que o Deus todo poderoso e que a gente serve é poderoso para nos ajudar a perdoar. Mas isso não é da noite para o dia. Não pode exigir que assim como ele que eventualmente foi no outro dia lá e já conversou com o rapaz tenha esse tipo de postura e que isso seja a regra. Mas que se trata pelo que eu entendi da sua observação. Um milagre, quer dizer, uma ação divina. Eu creio sim. Uma ação de Deus na vida da pessoa. Isso foi um milagre mesmo. Porque não é normal. Segundo as últimas pesquisas, a mágoa tem sido a causa de muitos crimes no Brasil e no mundo. Pessoas ficam magoadas quando recebem uma fechada de carro na rua. E dependendo do grau de estabilidade daquela pessoa que recebeu a fechada, ele vai perseguir aquele que fechou até alguma coisa. Se esse perseguido estiver armado, vai acontecer um crime, vai acontecer uma morte e às vezes uma coisa banal. quando nós deveríamos refletir. Toda vez que formos magoados, é preciso que haja uma reflexão, principalmente aqueles que se dizem cristãos. Eles precisam lembrar do amor de Cristo. Cristo sempre disse, olha, bateu de um lado, você oferece o outro. Não que seja literal, mas aí no contexto de perdoar. O perdão é fundamental para que a mágoa seja extirpada. como o exemplo daquele que foi na delegacia pedir perdão ou perdoar aquele que matou o seu filho, esta mãe que sofreu um dano parecido, ela deve trabalhar o perdão. Eu preciso perdoá-la em nome do Senhor Jesus, porque só assim virá a cura, porque senão a pessoa vai ficar eternamente com fogo aceso dentro de si, de ira, e pode vir a se vingar com outras pessoas. Isso causa câncer também. Isso causa câncer. A Léa falou sobre é insensível uma outra razão para você ir lá pedir perdão para o assassino ou dizer que perdoa o assassino do filho. Então, é insensível, mas aí já entra numa outra área que são as pessoas amorais que existem. É uma espécie de uma patologia, sei lá, uma psicopatia, é uma doença, mas existem também essas pessoas amorais. Em todas as áreas existem as pessoas que têm comportamentos como todo mundo, mas são amorais. Ele não tem um padrão de freio natural para os seus atos. O que importa é ele. O egoísmo leva a isso. E ele tem também essa insensibilidade. É, um ouvinte cita aqui e vocês já mencionaram isso, trago aqui como um reforço para o entendimento dos nossos ouvintes, que isso é uma pessoa escravizada, uma pessoa que guarda mágoa, uma pessoa amargurada, é uma pessoa escravizada. O ouvinte conta aqui que ele conhece uma pessoa, enfim, do relacionamento dele, a pessoa já tem quinze anos, quinze anos, há quinze anos o episódio aconteceu. Meu Deus, não esquece. Há quinze anos e a pessoa continua presa. O resultado disso, ela se isolou, certo? Ela não quer relacionamento com os outros, deixou os relacionamentos, deixou a comunidade, a igreja, e acaba vivendo isolada, ou seja, é uma pessoa escravizada. Joté R, o escritor de Hebreus diz que a amargura é uma raiz, raiz de amargura, e ele ainda diz, nem, não haja alguma raiz de amargura entre vós. Por quê? Porque ela perturba e ela ainda pode contagiar as demais pessoas. Fica perto de uma pessoa amargurada pra você ver o que ela é capaz de fazer. A raiz cresce, cresce pra baixo, quer dizer, vai entrando no interior nosso. E aí, gente, o amargurado, ele torna-se um prisioneiro da amargura. O outro que provocou o problema, talvez já esqueceu, já passou da cabeça, mas eu não me esqueço daquilo que eu senti, e eu fico um escravo, um escravo da amargura, e vou sofrer o resto da minha vida. Eu posso contar um testemunho? Claro. Lá na minha igreja, já faz um tempo, graças a Deus, uma senhora tinha uma filha que ela tinha uma verruga na testa, e a filha dela tinha nove anos, a minha filha tinha sete, e a minha filha olhou pra verruga da menina e riu. A menina ficou triste na hora, a mãe veio falar comigo, eu pedi minha filha para pedir perdão, minha filha, isso não se faz, e conversamos ali, as duas, a menina que tinha verruga perdoou, pegaram uma na mão uma da outra, saíram correndo, foram brincar, mas a mãe guardou uma mágoa que essa mulher morava na frente da minha casa, eu embaixo, ela lá em cima, lá no morro, e um dia ela chegou na minha igreja, depois de anos, chegou na minha igreja dizendo que ela ficava da casa dela, bolando uma maneira de me matar, coisa terrível, então, quando a gente não libera perdão, quando a gente não tenta entender as coisas, a gente se torna mesmo escravo, escravo, daquela dor, sabe, e pessoas que estão nos ouvindo agora, é bom aprender, a mágoa, ela tem raiz, e ela tendo raiz, ela brota, ela se espalha, e ela pode contagiar pessoas, pode até matar. Vamos lembrar aqui essa perspectiva que a Leia trouxe, que a raiz ela vai se aprofundando enquanto existir alguma coisa que a alimente, quer dizer, se tem água, a raiz vai desenvolvendo, a raiz, na verdade, ela vai em busca da água e desenvolve a árvore a partir disso, ou seja, se cortar essa fonte, você já começa um processo de retirada, de expulsão, né? E não se trata só de um perdão, um pedido da boca pra fora, que é claro, ela saiu da minha igreja, ela saiu, ela foi pra outra igreja, ela contraiu uma doença chamada câncer, e aí o pastor dela disse que ela tinha que vir me pedir perdão, aí ela foi lá na igreja, aí eu tava abraçada com ela, quando eu a vi, eu falei assim, minha querida, eu esqueci, né? Minha querida, que saudade, abracei, beijei, coisa que eu gosto de fazer, aí ela disse assim, ó, eu tentei te matar, eu, ô, saí fora do abraço, aí ela disse, eu vim aqui pedir perdão, porque a minha pastora pediu pra eu te pedir, não demorou três meses, ela morreu, ela partiu, e quer dizer, eu senti que não houve uma sinceridade de perdão, ela só perdeu, pediu perdão, porque a pastora mandou ela pedir, porque achava que o câncer era consequência de mágoa. É, mas pode ter sido também resultado, Leinha, da orientação, né? A pastora orientou. Não, creio. A pastora orientou. Creio. E ela obedeceu a orientação. Aí eu entro dizendo que nem sempre o pedido de perdão é racional, sentimental, às vezes é um indução, né? Uma pessoa mandou pedir perdão, ela pediu, mas não era sincero. Ouvir te dizendo como aprendi, o problema não é o que fazem conosco, o problema é o que fazemos com o que fazem conosco, traz aqui a sua opinião o nosso ouvinte, aqui eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência e a sequência das nossas reflexões nos leva a uma conclusão clara. Nenhum de nós pode trazer a mágoa no coração, guardar isso como se isso fosse uma coisa normal. Você sabe, você no fundo sabe, se tem mágoa de alguém, de algum episódio e aquilo fica como se estivesse remoendo internamente, sendo alimentado, e de vez em quando dá um calor, dá vontade de ter uma reação mais física, mais passional, é nessas horas que a gente observa o quanto nós somos iguais, porque essa não é uma experiência exclusivamente sua, mas de todos nós, mas que sob a graça de Deus e pedindo a ajuda dele, nós vamos conseguir viver uma mudança na nossa história. agora são onze horas e vinte e sete minutos, onze e vinte e sete no horário de Brasília, minha gente, olha, ser rico é pior que ser pobre, imagina essa frase, hein, o pastor Manassés Brito, vereador Beto Saad, irmão Arolde de Oliveira, Leia Mendonça, pastor Lael de Alcântara, imagina o que repercussão, não trouxe uma frase dessa senhora que aqui está, vocês estão acompanhando aqui a foto, ela tem uma herança mínima, novecentos milhões de euros, novecentos milhões de euros, e a frase dela, naturalmente, trouxe uma uma grande repercussão, ela é a sétima mulher mais rica da Espanha, essa frase incendiou as redes sociais ao declarar que ser rica é difícil e é muita responsabilidade e é pior do que ser pobre, a milionária tem quatro secretárias para realizar as suas atividades diárias, mas reclama da forte fiscalização que sofre em seu país, o internauta escreveu, me ofereço como voluntário para receber o dinheiro de Carmen Cerverá, odeio ver o sofrimento das pessoas, eu assumo a responsabilidade, eu sou generoso, e muita gente, né, disse, ó, eu também, eu também, eu também, vai ter uma fila, vai ter uma fila grande aí, hein? O que faz mais uma pessoa que tem tanto dinheiro desejar ser pobre? Você está satisfeito com a sua condição financeira? Você acredita que o sucesso financeiro pode ser uma bênção, uma maldição, uma oportunidade de fazer coisas boas ou uma prisão? Você conhece histórias de pessoas que deixaram a igreja por terem melhorado de vida? orou tanto por aquela casa no campo, não sai mais de lá. A Bíblia diz, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Que aplicações temos a partir desse versículo? Pergunta aos nossos ouvintes começando a ouvir os nossos debatedores. Eu gostaria de botar pimenta de saída. Primeiro dizer que o problema, aqui é um problema material que nós estamos tratando e não é esse o a régua, o medidor da pessoa achar algo bom ou algo ruim. Está dentro da pessoa. Pessoa sendo feliz é ótimo ser rico. E como não tem nenhum problema ser pobre, sendo feliz você ultrapassa a estrutura. Eu até diria que em um livro que eu andei lendo sobre materialismo, para os materialistas é melhor ser rico com saúde do que pobre e doente. é o que fala lá. É um horror, mas essa que é a realidade. No mesmo texto você encontra que duro não é ser pobre, duro é ficar pobre. Quer dizer, tudo indica que do ponto de vista material o bom é ser rico. É ser rico e não é na realidade. Mas deixa... Eu estou provocando, estou colocando pimenta. Um contraponto aqui com o deputado Arosa. É o seguinte, esta pessoa provavelmente não tem noção do que é ser pobre. Ela pode até ver pessoas pobres, ter informações, mas ela nunca vivenciou a pobreza. Por isso, ela não tem nenhuma base para dizer que é melhor ser pobre, porque ela nunca passou por isso. então o que ela está colocando é que o nível de riqueza dela é tão grande, é tão exagerado que acumula ela de dificuldades. Então ela praticamente não vive em paz porque o controle do próprio dinheiro, o controle das autoridades e das pessoas deixa ela sem paz. Ela não vai ser feliz justamente pela quantidade. Então eu diria que no caso dela, ela devia ser menos rico, dividir a riqueza por quatro, por exemplo, ia ficar mais fácil. Só tem sugestões? Quem são os três? Nós aqui na mesa, eu dividiria uma parte para cada um de nós e ela ficaria com uma parte só e ia ficar mais fácil. Aqui ouvinte dizendo o seguinte, as pessoas se afastam ou se aproximam por interesse e por conta disso a pessoa pode se sentir numa circunstância como essa. Também é uma hipótese bem forte, né? Não, pastor Lael? Você me olhou com o olhar assim. Na realidade, isso pode acontecer e tem acontecido muito, a própria vida tem mostrado isso, que muitas pessoas elas se relacionam com outras à base de interesses e muitas vezes quando casam-se já se casam ali com contratos específicos em relação aos bens que ela possui. Mas, Jotair, eu queria levantar aqui que da mesma maneira como uma pessoa rica pode se sentir infeliz, uma pessoa pobre também pode se sentir infeliz. Da mesma maneira que uma pessoa rica pode se sentir abençoada, uma pessoa pobre também pode se sentir abençoada. Então, na realidade, isso vai muito da questão pessoal de cada um de nós. A riqueza em si não tem problema nenhum. O problema é quando o amor à riqueza. é o que a Bíblia coloca. É esse ponto que nós temos que esclarecer para o nosso ouvinte esse texto aí do apóstolo Paulo. Agora, vejam, queridos, o ouvinte dizendo, Jotair, a verdade é que o pobre, ô Beto Saad, eu quero ouvir sua opinião, a verdade é que o pobre só continua sendo pobre porque ele costuma ajudar todo mundo. A pessoa rica costuma não ajudar ninguém. Já o pobre, quanto mais tem, mais doa. pelo menos minha família é assim, é a experiência do ouvinte. E somos pobres, felizes, pois entendemos que estamos ajudando muitas pessoas mais pobres que nós mesmos. Ou seja, até numa perspectiva de comparação, ele pode ser rico em relação a outros pobres, né? A questão de riqueza e pobreza depende sempre da perspectiva. O que pensa o senhor? É, na verdade, o Alexandre Grande fez três pedidos, né? No ato da sua morte. Que os melhores médicos pudessem carregar o seu caixão, que as mãos dele estivessem para fora do caixão e que os tesouros que ele acumulou durante a sua vida pudessem ser jogados no percurso até lá no cemitério. E aí perguntaram por quê? Porque os médicos, mesmo sendo os melhores, não evitariam a morte dele. Aquele tesouro que ele acumulou, que fosse jogado ao longo daquele trajeto para mostrar que tudo ficaria aqui. E as mãos do lado de fora mostrava exatamente que ele de mão vazia chegou e de mão vazia partiria. Então, qual é a conclusão dessa história até corroborando o que o ouvinte falou? O importante é que possamos ter Deus, uma família e, acima de tudo, tratar os bons e verdadeiros amigos com a fidelidade que é necessária principalmente nos dias atuais. J.R., eu não vejo que ela esteja dizendo que ter dinheiro não é bom. Eu vejo que ela está querendo dizer que o fato de ter dinheiro traz muita preocupação, traz insegurança, não sabe se as pessoas que estão ao redor amam de verdade ou se é puro interesse, né? E você pode ver, eu não sou rica, mas eu conheço muitas pessoas ricas e teve uma, inclusive, que disse pra mim, entre ficar pobre e morrer, prefiro morrer, porque a pessoa rica não é safo como o pobre. E você pode ver que tem uma alegria tremenda no meio dos pobres, gente, pelo amor de Deus. O que essa pessoa falou aí, que ele é pobre e compartilha, isso é verdade. Quem é que gasta muito, é pobre. Quem é que compartilha? É pobre, pobre gosta dessa coisa. E aí, quando eu estava lendo também sobre o mar da Galileia e o mar morto, o mar da Galileia tem peixe que não acaba mais, mas também ele tem vertente pra tudo que é lado. Já o mar morto não tem peixe, nem tem vida e recebe as vertentes de todos os lados. Então, quanto mais você se doa, mais feliz você é, mais alegre. ver um grupo de pessoas pobres conversando, é gargalhada que não acaba mais. Um grupo de rico é aquele... Como é que é, Leia? Jotar, eu gostaria de... Ouvinte dizendo aqui o seguinte, sobre... Ouvinte, você está falando que as pessoas querem ajudar, não é isso? Vamos ser sinceros. Não, as pessoas querem ajudar, o ouvinte quer ajudar. O ouvinte quer ajudar. Sobre essa mulher, Jotar, eu estou aqui para ajudar e cumprir a palavra de Deus. Estou pronto para ajudá-la a carregar o fardo. Olha. Jotar, eu queria levantar uma questão aqui. Só que o fardo dela é pesado. O fardo é leve. Jotar, eu queria fazer um contraponto com a que a Leia estava colocando aqui. pastor Lael. Eu dou graças a Deus por termos pessoas ricas, porque se não existissem essas pessoas ricas, como é que os pobres se sustentariam? Não é falando mal da riqueza que nós vamos melhorar o mundo, muito pelo contrário. Nós devemos dar graças porque há pessoas que se tornaram ricas através do seu trabalho, da sua capacidade, e essas pessoas têm nos abençoado. Eu fico a imaginar que até mesmo a questão aqui da própria rádio, de ter alguém que investiu na rádio os seus recursos de tantos anos de trabalho com honestidade, com fidelidade, está abençoando pessoas? Sim. Agora, isso foi fruto dos longos anos de trabalho? Foi. Então, nós nos damos grato por termos, falando aqui da questão da rádio, sermos gratos pelo trabalho que foi realizado por alguém que disse assim, eu vou partilhar o que eu tenho e está sendo partilhado para centenas, milhares de pessoas nesse momento. Agora, nós sabemos que... Com uma ressalva, hein? Essa turma não é rica não, hein? Não, não, eu falei que investiu com o trabalho. Mas também, nós não estamos falando aqui do ser rico, nós estamos falando aqui do peso que ela está carregando. Eu estou aqui olhando a foto dela, é nítido no olhar dela que ela... A prova é que o deputado ainda está aqui no debate, trabalhando, né? Estão trabalhando. Não é questão do ser rico, é o peso que a riqueza está causando para ela. Olha, minha gente, muita gente, muita gente acaba se afastando da igreja depois que sobe um pouquinho, um pouquinho, normalmente um pouquinho só. Mal subiu o degrau, já... Você pergunta assim, você já foi pobre? A pessoa diz, olha, se eu fui, não me lembro mais. Gera uma amnésia. Pequenas riquezas geram grandes amnésias. Eu não lembro mais. Então, quando o Paulo escreve esse texto, eu quero consultá-los aqui, porque o que que significa? Que aplicações nós podemos trazer para a nossa prática de vida? O amor do dinheiro. Nós falamos de raiz de amargura agora. Outra raiz. E agora entramos numa raiz que é uma raiz de todos os mal. Então, você imagina, nós estamos falando assim, aquela guerra, aquela briga, aquela discussão, a divisão, a acusação, enfim, raiz de todos os males. Paulo está escrevendo a Timóteo. E Timóteo é um pastor. Daqui a pouco nós vamos falar sobre venda de igreja. Entendeu? Não é à toa que Paulo está escrevendo a Timóteo. Timóteo é um pastor. Vale para todos, para todos nós, né? Todos nós aplicamos esse texto hoje na nossa vida. E eu consulto aqui a partir dos pastores aqui à mesa, que aplicações temos a partir desse versículo. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Ó, dinheiro é importantíssimo para todo mundo. Ter dinheiro não é problema. O problema é o apego, é o amor ao dinheiro. E por causa do amor ao dinheiro, pessoas matam, pessoas roubam, pessoas enganam, pessoas aprisionam outras. Então, dinheiro é bênção. A igreja do Senhor precisa de dinheiro. Se não fossem os dízimos e as ofertas, o que seria da igreja? Porque Deus não manda moeda celestial. Somos nós que somos mantenedores. Então, dinheiro é bom para a gente fazer passeio. Quando eu fiz 25 anos de casada, eu resolvi fazer uma viagem à Grécia. Quer dizer, eu juntei um dinheiro para poder ir para a Grécia. Se eu não tivesse juntado esse dinheiro, eu jamais poderia ir à Grécia. Então, o que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo é o amor, o apego. Tem pessoas que deixam de ir para a igreja por causa de dinheiro. Deus abençoou e ele virou as costas. Porque o verdadeiro amor, inclusive, ele tem que ser desinteressado. E quando ele é ao dinheiro, ele deixa de ser desinteressado. Não é amor. Não é. Jotar, eu queria levantar uma questão assim. Será que, de fato, essa pessoa que deixou a igreja por causa da sua riqueza, será que algum dia, de fato, ela foi crente? Porque eu não creio que a riqueza vai demover a fé, a convicção daquele que é do Senhor. Porque, para mim, aquele que é do Senhor sempre será do Senhor e encontrará motivos na sua própria riqueza, nos seus próprios bens para torná-lo em bênçãos para o seu próprio próximo. Agora, concordo plenamente quando o Paulo está dizendo aqui a Timóteo que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Mas, Paulo também vai dizer aqui daqueles que cobiçaram, que foram atrás dessa cobiça e que se perderam por questões de cobiça. O resultado desse amor ao dinheiro, Paulo explicita aqui no texto, no texto de 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10, vou ler o texto para ajudar, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. E aí tem um detalhe importante, a palavra amor, amor. Este amor aí, eu acredito que no original deve estar o amor ágape, o amor verdadeiro. Quando você tem um amor verdadeiro ao dinheiro, a um bem material, você deixa de lado a esposa, os filhos, a igreja, Deus, aquele amor ao dinheiro, ele passa a ser a prioridade na sua vida. Eu creio que Paulo está servindo nesse contexto, eu não tenho aqui o grego para poder avaliar, mas eu acredito que é nesse contexto. Então, Deus passa a ser um segundo plano, a igreja... Deus passa a ser o dinheiro. Deus passa a ser o dinheiro, o Deus verdadeiro dele. Ele adora o dinheiro. Ele não deixa ele ser crente, ele continua, mas... Eu, J.R., aproveitando aqui a fala do pastor Manassés, o que a gente observa hoje nas igrejas é a teoria da prosperidade, onde as pessoas vão lá buscar a bênção e não querem o dono da bênção. Assim que consegue o seu objetivo maior, que é a prosperidade, ele acaba desistindo de seguir o evangelho e paga-se um preço muito alto. E complementando a questão do amor ao dinheiro, na verdade, a carma é insevera, na verdade, o que eu percebo nela é a falta de paz. Porque quantas pessoas hoje estão bem-sucedidas, vivem abastadas financeiramente, mas falta água, um vazio muito grande. E não compra com dinheiro, né? E aí, exatamente, acaba faltando a presença de Deus nessa vida, nesta família, e é que tem sido a razão de vários relacionamentos que estão sendo desfeitos. Porque, qual é o fruto do seu relacionamento? São os filhos, a família é o alicerce de tudo. Estamos vivendo momentos muito difíceis, até com relação à ideologia do gênero, que não vamos entrar num assunto que não é, mas é um assunto que está muito latente, porque as minorias estão querendo prevalecer sobre a maioria. Então, é importante a gente ficar atento que, sem Deus, é impossível a gente suportar as tormentas do dia a dia. E nessa linha, nós embarcamos aqui numa outra temática que envolve uma questão complexa, porque nós vamos tratar aqui agora sobre duas vertentes importantes, e a Marcela vai nos ajudar nesse aspecto, porque existem anúncios de igrejas colocando igreja à venda. Uma coisa, está anunciando o prédio, a bateria, a guitarra, já acontece o tempo inteiro. Mas, sequência desses anúncios e muitos outros, alguns podem ser apenas farsa, podem não ser exatamente verdadeiros, anunciam, inclusive, a venda com os membros dentro, que o linguajar popular é de porteira fechada, minha gente. Marcela Bassos, nós fomos atrás, você interagiu aí, procurando, a partir dos números que estavam disponíveis, mas além de telefonar, pesquisou e trouxe outros dados, né? A gente está falando sobre essa igreja evangélica, foi colocada à venda numa plataforma de anúncio, vou dar o nome aqui da plataforma, não é pra anunciar a plataforma, não, isso é questão de credibilidade que é importante, né? Tá anotando aí? Então, eu tô pensando se eu vou dar, eu acho que não vou falar isso mais não, vou deixar isso pra lá. Bom, quarenta e cinco mil foi o preço, né? Parceláveis em até seis vezes, o anúncio dizia que entre os itens oferecidos pelo valor de quarenta e cinco mil, tá? Bateria, teclado, violão, guitarra, microfone, bebedouro, dois aparelhos de ar-condicionado e duzentas cadeiras. Até aí, a maioria diz, uai, tá vendo, tá vendendo na escola, vendendo no prédio, a igreja mudou, saiu daquele lugar, foi pro outro lugar e depois vendeu aquele espaço. Mas, em outro anúncio, esse vocês estão vendo aqui dentro do estúdio, o título é Igreja Completa. é colocada a venda em site, na internet, por quarenta e cinco mil reais. Em outro anúncio, que não é o mesmo, um outro anúncio, também falando sobre igreja, fala sobre trezentas, trezentas ovelhinhas. Marcela Basso, conta aí. É, num anúncio diz, vende-se igreja completa ou somente os itens que acompanham, ou seja, ele dá uma possibilidade. Nós tentamos falar com os dois números de telefone que estavam disponíveis, os dois telefones chamam até cair. Essa igreja que você refere, pode falar o nome, Jotair? A igreja? A cidade, né? É, fica lá em Tapejara, no Paraná. É essa aqui, do anúncio de quarenta e cinco mil. Quarenta e cinco mil. Fica na cidade de Tapejara, no Paraná. E nós tentamos o contato, a gente já sabe até quem que é, né? A pessoa, o contato é realmente do pastor da igreja. Nós verificamos isso, só que não atende nenhum celular, nenhum outro. Nós tentamos falar com ele até pra ele dizer se é verdade, se é com todo mundo dentro, se não é com todo mundo que tá vendendo o prédio, quer dizer, eu tô pressupondo aqui inocentemente, meu lado ingênuo, meu lado ingênuo é tá vendendo só as coisas aqui. Aí o outro lado, que não é tão ingênuo assim, que tem que tá esperto e ligado, né? Até a partir de tudo que a gente vê e ouve, entendeu? Até porque a pergunta que foi feita no site, onde foi oferecida a venda, na maior parte das pessoas perguntava, e quanto que rende a igreja? E se a gente quiser ficar com rendimento? Foi feito, até por isso, ele saiu de uma das plataformas e só ficou em outra. Muito bem, aí, queridos, eu quero ouvi-los a respeito, fiquem à vontade, as perguntas são, esse tipo de anúncio produz em você, surpresa? Que isso? Raiva? Miserável. Ou você não se importa? Seria de fato verdade que algumas pessoas usem dessa maneira o nome da igreja de Jesus Cristo? Qual deve ser a postura de cada um de nós frente a esse assunto? J.R., o deputado quer falar com ele? Pastor tem prioridade nesse assunto total. Olha só, J.R., Oi, querido. Primeiro, eu quero colocar a razão, a vulgarização do evangelho hoje, a vulgarização do evangelho, infelizmente, o que Paulo, o que a Bíblia ressalta sobre os últimos dias, é real, é real, trocarão Deus por palavras bonitas e outras coisas mais. e passando para a realidade, eu tenho experiência própria, isto é, da minha denominação, que é uma denominação conceituada, as Assembleias de Deus no Brasil, estou falando da Assembleia de Deus no Brasil, Convenção Geral, já tivemos casos de, inclusive, briga a nível de justiça, devido à venda do templo com membros de todos para um outro pastor de uma outra convenção. Prédio e a porta trancada. E a porta trancada. Quer dizer, e aí, a convenção da qual fazia parte aquele grupo que estava, aquele pastor que estava vendendo, entrou na justiça, né, e, veja, pasme você, a situação do juiz, a dificuldade dele. Chamou os dois presidentes de convenção e, olha, eu não estou conseguindo entender essa situação, né, o senhor é pastor, presidente? Sou, sou pastor, presidente, o senhor também é pastor, como é que vocês estão negociando um templo, igreja, tal, quer dizer, eu não quero, ele se eximiu de decidir este caso. Uma situação aqui no estado de São Paulo, não é longe não, uma coisa lamentável, terrível, infelizmente, os atingidos são as pessoas, né, membros da igreja, visitantes, vizinhos, mas esta é uma realidade, hoje estou falando de uma denominação, agora, em números pequenos, como esse foi citado aí, em grupos menores, eu acredito que isso, isso tem acontecido a rodo, sem, sem querer menosprezar a Baixada Fluminense, tenho conhecimento de casos semelhantes de pequenas igrejas, talvez, é, é, é lamentável, mas eu digo isso, isso está se referindo à volta de Cristo, Cristo está voltando para buscar a sua igreja, hoje nós não temos mais tantos pastores, a maioria deles são lobos, como diz a palavra de Deus. Eu, eu gostaria de colocar pimenta aí, primeiro, hoje, todos nós sabemos que os, os grandes negócios são, criar partido político, comprar fazendas, e, igrejas, e abrir, né, vamos lhe fundar, abrir igrejas, aí você faz tudo, principalmente lavanderias e dinheiro ruim, e dinheiro sujo, se faz nisso também, existem outros, não somos únicos. Agora, eu entendo o seguinte, nós temos que entender a igreja na sua dimensão espiritual, acima de tudo, a igreja de Cristo, não é um prédio, não é, a igreja de Cristo é outra coisa, é muito mais amplo. É o corpo. É o corpo, exatamente. Então, eu entendo dessa forma, na dimensão, você olhando pela dimensão espiritual, essas questões são dos desvios de conduta do ser humano, que pode ser pastor, pode ser o que for. Agora, a primeira etapa e a venda do prédio de bens materiais não tem nenhum problema. Isso acontece, pode ser até o resultado do próprio crescimento do corpo de Cristo, mudou para outro espaço maior, etc., aquele espaço ali vai ser vendido, não tem nada a ver. A questão complicada é quando se coloca, vende o curral, vende as ovelhas, vende com a membresia da igreja, que aí é uma transferência justamente complicada, que eu gostaria de ouvir até a opinião dos pastores. Nos dias de hoje, tudo acontece, ou melhor, a gente tem conhecimento de tudo. Eu até acho que essas coisas sempre aconteceram, que isso não é uma coisa da modernidade, não. Olha, dois outros exemplos aqui de ouvintes participando com a gente pelo WhatsApp, são onze horas e cinquenta e dois minutos agora, meu tio vendeu a igreja em que era presidente e largou a minha tia. Entendeu? Largou a igreja e largou a tia. Ficou com dinheiro. Isso foi no Estado do Espírito Santo, conta aqui o ouvinte. Ficou uma outra mulher também? É, já levou, deve ter levado, largou a tia, né? Já vi, eu vou perguntar para o ouvinte, né? Já vi isso acontecer. No culto à noite de domingo, um novo pastor apareceu, você imagina? Para o culto à noite, todo mundo, culto à noite, um novo pastor apareceu e disse que havia comprado a igreja com tudo dentro e até os membros estavam no pacote. Jotar, eu queria aproveitar esse momento e abordar, porque eu também vi na rede social um anúncio de uma igreja na Bahia que era oitenta mil, o valor, que inclusive mencionava o valor do dízimo. O que me espanta, na verdade, é como aquelas pessoas do mundo secular compreendem, enxergam isso. nós vemos aqui a pastora Léa Mandonça, teve o dom, nasceu com a vocação de cantar e eu entendo que hoje o pastoreio, você tem que ter a vocação, você tem que ter a capacidade e a vontade de exercitar tudo isso. E hoje o que nós vemos é um comércio incessante, mas eu entro, eu procuro nem entrar nesse mérito para não dar motivo para que a gente possa ficar apontando os dedos, mas é importante que a gente aborde esse assunto para que a gente também não se exime da responsabilidade. E eu vou concluir aqui através de Provérbios 2, capítulo, Provérbios 2, 6 diz, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Então, na verdade, eu entendo que a mão de Deus, ela pesa no momento onde chegar o julgamento final, onde cada um será julgado pelos seus atos e que a igreja do Senhor seja preservada. É muito triste, ouvinte aqui dizendo, e os membros dessa igreja ou dessas igrejas, agora são dessas, não se manifestam? São passivos? Na verdade, igrejas hoje, claro que não é regra geral, mas hoje as igrejas têm um dono, os pastores são donos das igrejas, graças a Deus que não é regra geral. O apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo que Timóteo, um pastor, que ele fosse padrão dos fiéis, que o ministério dele, que a conduta dele fosse padrão. E hoje não tem mais padrão. Acabou, acabaram-se os parâmetros e cada líder de igreja faz o que quer. E a partir do momento que a igreja priorizou o dinheiro porque o dinheiro é prioridade nas igrejas. Às vezes prega-se 15 minutos e fica uma hora e meia só falando de dinheiro. Você liga a televisão e para ver um programa evangélico, você só assiste 10 minutos de pregação. O restante é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, muitas pessoas estão vendo na igreja uma condição de negócio, de se dar bem. Então, uma pessoa que pega a igreja e vende a igreja, esse homem não foi chamado, ele não tem chamada. Esse homem é um empresário e tem muito empresário. tanto está em pecado quem vendeu e como está em pecado quem comprou. Um pedacinho só, Leia. Mateus, capítulo 7, verso 22, Jesus vai fazer um alerta justamente sobre isso. E olha que há dois mil anos atrás, muitos me dirão naquele dia no céu, Senhor, eu fui pastor, eu preguei igreja, não está exatamente, eu estou transliterando para agora, né? E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci, porque hoje nós temos pastores que na realidade não são pastores, são empresários, são negociantes da palavra do Senhor. Pregam a palavra para ganhar dinheiro e usufruir lucro disso e ficar rico igual aquela velhinha. Na mesma viagem que o senhor fez aos dias de Cristo, eu lembro que Judas de certa forma vendeu Jesus. Jesus e aqueles que querem vender as ovelhas de Jesus fazem da mesma forma. Vamos lembrar, vamos lembrar que algumas igrejas têm como proprietário, enfim, o responsável, moro, um único indivíduo que coloca tudo que ele que tem no nome dele. Se a igreja, a comunidade está ali e aceita isso, isso é uma questão da comunidade que ali está. Isso gera uma... Hein? É ilegal isso. Não, tudo bem. Mas nem sempre, J.R. Eu não estou dizendo... Nem sempre os membros sabem. É toda igreja que faz relatório do que acontece. Eu não estou dizendo que é legal e nem que os membros sabem. Estou dizendo o seguinte, que existe isso. Vocês disseram isso. Disseram que você existe. Estou só falando assim, ó, existe isso. Não é verdade? E as pessoas hoje talvez precisem se manifestar um pouquinho mais. Não é fazer panelaço, entendeu? Não é brigar com ninguém. Mas a gente quando pensa no negócio desse, ah, não, a nossa igreja, agora nós temos... A igreja foi comprada por outra igreja agora. Agora o negócio vai. Nossa, o acondicionado estava ruim, hein? Agora vai ser o acondicionado. Bom, já anunciaram, vamos fazer uma limpeza aqui, uma pintura. Você acha que esse tipo de palavra não produz um ânimo numa pessoa que não consegue compreender? Produz. Olha, é o seguinte, olha, não tem instrumento. O instrumento da igreja é ruim. Não, agora vai ter um pé completo. Olha a iluminação. Olha a iluminação, estava ruim, aberto. A cozinha da igreja, gente. Cozinha da igreja era um negócio. Tinha até rato. Tinha rato subindo pela parede. Agora não. Essa igreja que diz que vai comprar a nossa igreja, diz que vai resolver os problemas da humanidade. Numa interpretação simples, é possível que algumas pessoas fiquem felizes com isso. J.R., eu canto nos quatro cantos dessa terra e eu vejo como é o movimento na maioria dessas igrejas. Não se fala em novo nascimento. Não se fala em nascer de novo. Se fala muito em prosperidade, você vai ser abençoado. Então, o foco dessas pessoas não é o espiritual. O foco delas é o material. Então, se a igreja melhorou a luz, tem jogo de luz, está melhorando a aparência, para ela a igreja está crescendo. Está crescendo o número de membros, a igreja está crescendo. Não sabe ela que a igreja, ela é muito mais o âmbito espiritual do que o material. A reação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, pelas nossas redes, Face e o WhatsApp especialmente, é de indignação, é de nojo, mas não parece que é de surpresa. Nosso Estado caminha para uma situação complicadíssima. O Estado da igreja. Só que esta igreja não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está acima disso tudo. A igreja de Cristo ninguém compra. Ela já foi comprada. Aleluia. A igreja de Cristo ninguém vende, porque ela foi comprada a preço de sangue. A igreja de Cristo somos nós. Ninguém vai nos vender. Eu não sou boi. Não sou boi. Sou ovelha. Nós não somos bois, nós somos ovelhas. É o privilégio que nós temos de servirmos a um senhor. Mas isso traz para todos nós uma enorme responsabilidade. Primeiro, nós precisamos orar pela igreja. A igreja como um todo. Igreja como um todo. A gente reclama, reclama, reclama. A gente precisa orar muito mais e fazer muito mais. E aí é necessário examinar as escrituras, porque muita gente acaba se deixando levar, porque não tem nenhum conhecimento das sagradas escrituras. Meio dia aqui no Rio de Janeiro, Marcela. Você costuma guardar mágoa e setenta e oito por cento dos ouvintes dizem que não. Muito bem. A rodada rápida, mas sempre muito oportuna de despedidas. Pastor Manassés, obrigado. Um abraço, querido. Eu que agradeço e agradeço aqui. O deputado Aláudio me presenteou com a Bíblia em áudio. São os quatro evangelhos, a mensagem do Eugênio Pírito, e a pessoa pode agora deitar-se no sofá e ouvir a Bíblia. Que tranquilidade, né? São Pú. Numa linguagem bem atual. Bem pra toda. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o primeiro. Eu quero só lembrar que lá na rua na Teles oito e dois meia, hoje, hoje, a partir das duas horas, culto de libertação na direção da missionária Ivani, e a partir de amanhã, à noite, nós temos um simpósio de casais. Eu estarei falando na sexta-feira, no sábado, outono de Paula, e no domingo, o pastor aqui... Homem de Deus, servo de Deus. Ariaque. Maravilha. Leia Mendonça, obrigado. Obrigada a você pelo convite, amém? E obrigado a todos os... as pessoas que participaram aqui do meu Facebook, Instagram, participando desse debate, né? Eles estão participando através de mim. Maravilha. Querido pastor Lael, obrigado, um abraço. Obrigado, JTR, um abraço aí pra todos os irmãos que estão nos ouvindo. Maravilha. Querido irmão Harold, muito obrigado. Obrigado a você, JTR, queridos ouvintes, um dia especial. Vinte e quatro anos de benção. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Já, já, eu queria agradecer aqui o vereador Beto Saad, também pela presença aqui no dia de hoje, aqui conosco. JTR, obrigado, obrigado aos debatedores. Queria mandar um abraço pra minha igreja, Batista Ipu, pastor Marcos Tristão, da minha família e daqueles ouvintes que são apaixonados por ti, JTR. Aí, mandar um grande abraço. Outro pra todo mundo. E todos aqueles que estão lá da minha igreja e os amigos que estão acompanhando aqui o debate da noventa e três. Obrigado, querido. Nós vamos orar juntos agora, minha gente. Hoje, pra nós, como disse o irmão Harold, é um dia especialíssimo e como tudo que a noventa e três faz é debaixo de oração, nós vamos orar já já aqui pelo tema, pelos temas de hoje, pessoas com mágoa, com raiz de amargura, meu Deus do céu. Gente que tem que aprender a lidar com dinheiro. Nós vamos pedir a bênção de Deus sobre as pessoas. Vamos orar também pra que a igreja seja mantida imaculada, pura, conforme o sangue do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar pela cura dos enfermos e também pelo consolo aos corações enlutados. E hoje, hoje, Andréia Maia, diretora aqui da nossa noventa e três FM. Hoje, de forma muito especial, a noventa e três FM celebra vinte e quatro anos de uma história linda e é sempre um privilégio agradecer a Deus, como temos feito todos os dias, pela existência da nossa noventa e três FM. Boa tarde já a todos os ouvintes. É um dia sempre que nos emociona. A gente ama muito o que faz, né, JTR? Verdade. E assim, só tem uma coisa no meu coração, sempre já agradecimento, né? Agradecimento a Deus, em primeiro lugar. Agradecimento ao Harold e à Ivelize, né? Pela oportunidade de estar aqui à frente desse trabalho. E agradecimento aos nossos ouvintes, aos pastores, aos cantores, tanta gente que a rádio é feita de tudo isso. Ouvintes que estão aí do outro lado. A gente ama muito vocês, né? Mas é um trabalho que a gente faz aí pra vocês. E eu espero que a gente esteja agradando. E cada dia a gente trabalha pra agradar mais, pra ser bênção na sua vida. E eu só queria aqui deixar um versículo, JTR. Queria deixar um versículo de esperança, né? Que é um momento que o Brasil está vivendo bem difícil. E, assim, um momento também de renovação das nossas almas. Então, diz o Senhor, em Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa é a promessa do Senhor pras nossas vidas. Esperança e um futuro maravilhoso. Confie nisso, porque vai dar tudo certo. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje. A palavra da André foi muito importante. De uma maneira singela, nós estamos agradecendo esses 24 anos. E lembrando do primeiro dia em que nós fizemos o nosso propósito em relação a 93, a mudança do nome de nacional para El Shaddai. Foi o primeiro nome, que é Deus Todo-Poderoso. e hoje 93 FM. E o nosso propósito era que nós fôssemos um instrumento, sem nenhuma acepção de igreja, de que eu fosse um instrumento nas mãos de Deus. Então, eu quero pedir aos irmãos que estão nos ouvindo, que orem para que nós, não só eu e Belize, a minha família, mas principalmente a Andréia e o JR, e todas as nossas equipes da rádio, possamos manter aquele propósito que está vigente até hoje, desse nosso compromisso editorial, acima de tudo, com o reino de Deus. Eu quero essas orações. Amém. Nós vamos pedir a querida Leinha Mendonça para orar conosco. A rádio vira companheira, né? Rádio é companhia, é companheira. Quantas pessoas foram alcançadas pelo evangelho ao longo desses anos, quantas pessoas foram, foram chacoalhadas espiritualmente, voltaram para Cristo, gente que estava desanimada e foi, teve a sua esperança renovada. Isso está na voz dos locutores, que ao longo desses anos têm sido comunicadores muito eficientes na proclamação da palavra de Deus, está na equipe da produção, jornalismo, toda a nossa equipe de trabalho, que é uma equipe muito unida, que trabalha intensamente, mas também está muito especialmente na voz dos cantores, né? Uma rádio, a gente veicula uma série de coisas e de maneira muito especial a música ocupa um lugar privilegiado na nossa grade. Por isso, Leia, hoje de maneira simbólica e especial, uma cantora e uma pastora, que não apenas canta e prega, mas participa do nosso trabalho aqui interno, de maneira muito especial, com as radionovelas, com as suas ideias, com as suas produções, isso tem sido muito especial dentro da história da rádio, por isso é simbólico. E nós queremos agradecer a Deus pela sua vida e convidar os nossos ouvintes a se unirem a todos nós nessa hora, para juntos orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, te agradecemos por esta manhã, por cada pastor, nesta mesa, Senhor, pelos 24 anos desta rádio. Quero começar a minha oração te agradecendo por esta rádio, que são 24 horas no ar, Senhor, proclamando a Tua Palavra, levando vida aos corações, hidratando a alma das pessoas, através da Tua Palavra, dos louvores. Eu te louvo pelo deputado Harold de Oliveira, pela Andréia, Senhor, que está na direção desta rádio, pelos locutores. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de alimentar tanta gente através deste veículo de comunicação. Também colocamos diante de Ti os assuntos que foram abordados nesta manhã. Falamos sobre mágoa, ressentimento. Senhor, que as pessoas ao nos ouvirem nesta manhã possam ter sido curadas de suas dores, dos seus traumas, sabendo que quando nós nos magoamos, nós nos enclausuramos e dificultamos até a ação do Teu Espírito na nossa vida. Só corre quem está amargurado, meu Deus. Oramos pelas pessoas, Pai, que não sabem conviver com o dinheiro, não sabem gastar o dinheiro e permitem que o dinheiro seja o dono e Senhor de suas vidas. Ajude-nos a conviver com o dinheiro. A mesma coisa, eu oro pelas igrejas. Senhor, proteja a Tua igreja, livra-nos da operação do erro, Deus, que os Teus servos, os Teus ungidos, escolhidos, possam proclamar a Tua palavra e afugentar a heresia que há no nosso meio. Deus, em nome de Jesus, toma a Tua noiva nas Tuas mãos e Te agradecemos nesta manhã por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Pes noventa e três pelo Seu aniversário, essa data foi marcada no meu calendário. O ar todo dia com muita emoção, tocando louvores que alegram meu coração. Mais um ano se passou com a graça do Senhor, Sua família cresceu com saúde e muito amor. Querida noventa e três, seja muito abençoada. Todo dia, a tarde, toda madrugada. noventa e três, noventa e três, seja muito PrzyENS com a graça do Senhor, que herança Ukraine hoje em dia, nosso trabalhão. O ar todo dia, o飴 Paria, noventa e três, Tens!